Hey, 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 como é que é pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, o podcast deste espaço livre, sem perturbações, onde eu e o meu querido amigo Hugo Zagal podemos trocar ideias sobre a vida, podemos falar convosco, podemos encontrar formas de saborear esta vida de uma maneira melhor, de lhe dar mais amor, de observar o presente, de sermos mais plenos e de estarmos em paz e harmonia com tudo o que a vida nos traz. Amém. Como é que estás, Hugo? Eu estou bom, estou muito entusiasmado para o episódio de hoje. Hoje vamos falar sobre amanhã, aquele primeiro ato do dia, aquele primeiro passo da dança desta valsa cósmica que a Terra anda a fazer todos os dias ao girar sobre si própria. Piruetas de balé interplanetárias. Nós temos velocidade que escapa à gravidade. A velocidade é aquilo que mantém um avião em cima do ar e que impede que a gravidade o leve abaixo. E nós fazemos isto, nós subimos. Bora lá, como é que sentes? A velocidade é aquilo que a chita tem quando ataca a sua presa. Exatamente. Como é que te sentes? Sinto-me muito bem. Devo dizer que este tema me toca em particular porque eu adoro as manhãs. As manhãs para mim, sabes que eu sei que há aquela malta que tipo diz, ah, não gosto nada das manhãs, acordo de coisa, tenho que ir para o trabalho. Ah, eu adoro a manhã. O teu cronotipo é matinal. O meu cronotipo é matinal. Eu sou uma morning person, não é? Como se diz em inglês. Eu sou um night owl. Exatamente. Eu acordo à meia-noite. Nós temos cronotipos completamente diferentes. Porque tu estás agora a experimentar acordar uma hora mais cedo para fazer esta sugestão que o livro Morning Glory, não é assim que se chama? Como é que é? Miracle Morning. Miracle Morning. As manhãs milagrosas. As manhãs milagrosas sugerem. Que no fundo é o quê? Explica um bocadinho a premissa do livro. A premissa do livro é tentar simplificar toda esta arte que vai à volta das manhãs. Portanto, tens o 5am club, das pessoas que têm que acordar às 5 da manhã. Já experimentei isso, não funcionou e já explico porquê. Este é mais simples. É simplesmente acordares uma hora mais cedo, intencionalmente, e passares aquela hora a planear o teu dia. Que é para o dia não te acontecer a ti. Normalmente nós acordamos à última da hora com um alarme. Já viste o que é? A primeira coisa que tu ouves é um alarme. Depois passas o dia em alerta. Exatamente. Porque acordas, tens que ir para o trabalho. Não decidiste nada. É horrível. Começas a tua manhã sem querer começar a fazer senus. Senus é a pior tortura e filosoficamente... Senus era a tortura da PID. Era o que faziam, era a tortura do sono, que era deixar as pessoas quase adormecer e acordarem-nas. Isso era literalmente uma tortura. Horrível. E eu sou capaz de fazer isso? Horas. Uma hora. Mas sabes que há bocado estávamos a falar e tu falaste também... Eu acordo agora às sete da manhã, mas continuo a deitar-me às duas. Então, o segredo para uma pessoa acordar cedo é deitar-se cedo. E é aí que está a dificuldade. Porque é muito difícil uma pessoa às dez da noite ou às nove e meia dizer... O meu dia acabou. Vou descansar agora. É difícil. Porque, tipo, tu sentes... Ainda se sentes acordado e pensas... Eu consigo ainda fazer coisas. Mas a verdade é que a tua produtividade ao fim do dia, a partir das nove, dez em diante, pá, não se compara à produtividade de um cérebro fresco, descansado e alerta como está de manhã. E se tu te deitares às dez da noite, podes ter a certeza que vais acordar às sete ou até antes, naturalmente, que o teu sistema biológico vai-te acordar, porque uma pessoa não fica a dormir doze horas. Infelizmente, às vezes apetecia. Às vezes precisávamos. Mas demais também é demais. Demais também é demais. Há uma janela. Entre sete a nove horas. Para um adulto, sobretudo quando praticamos muito desporto ou fazemos muita atividade física, devemos descansar mais do que sete horas. Mas no mínimo, às sete. Abaixo disso, vêm muitos problemas, como já falámos no episódio do sono, o corpo fica completamente fragilizado, o teu sistema imunitário vai de vela e começas a ter, pronto, muitos problemas físicos e mentais derivados da falta de sono, mas podem consultar o episódio número... 51. Incrível, eu sei. Eu sei que tu sabes, por isso é que eu perguntei. O poder do sono, o segredo do sono. O segredo do sono. E vão ouvir mais sobre o tema do sono. Voltando às manhãs, tu disseste aqui uma coisa interessante e que eu gostava aqui de comentar e de dar aqui a minha perspectiva, que é esta questão de planear o dia para que não seja o dia a acontecer-nos a nós. Eu ando aqui convencido, porque as minhas opiniões mudam semanalmente, mas nesta semana eu acho... Não, estou a brincar, eu acredito profundamente que... Sim. Acredito, agora acredito, que nós devemos viver a nossa vida com um sentido de flow ou de deixar a coisa acontecer por si só, de não tentarmos forçar as coisas da nossa vida. E eu acho interessante tu dizeres que é fixe programarmos o nosso dia de manhã para que ele não nos aconteça a nós. Mas a verdade, o que eu acho que nós fazemos ao acordar cedo e cuidar de nós é apenas pormos a jeito de que o que quer que seja que nos aconteça, tenhamos as maiores capacidades para lidar com isso. E para fazer escolhas, porque no fundo, pá, a cena é... A vida são as escolhas que tu fazes quando elas acontecem. Planear demasiado à frente. Podes jogar contra ti no sentido em que te agarras a um plano e ficas tipo... Tudo o que está a acontecer e podem-te acontecer planos ainda melhores e tu vais ignorá-los para seguir aquele plano. Então, o segredo se calhar é ter, obviamente, um rumo, mas não estar agarrado ao plano. E por isso é que esses cuidados de manhã, como a meditação, o dos de água fria, escrever, fazer afirmações, tudo isso é ótimo porque te põe num sítio bom para receberes e não para dar. Exatamente. Tu tens que tomar uma decisão e depois deixes... É como apanhar a onda e depois surfar a onda. Sim. Portanto, tu podes decidir apanhá-la ou não. Portanto, é aquela decisão inicial que te permite entrar num riacho, mas depois aproveita o riacho, não tentes ir para trás. Exato. Então, é isso que é o benefício da manhã. Amanhã, porque é o início, é quase como mais importante do que a tarde. As condições iniciais definem a estabilidade da estrutura. As pirâmides egípcias têm uma precisão inimaginável. Se tu pusestes as primeiras pedras mal, nem que seja um milímetro, aquilo depois a estrutura não se ia aguentar. Se tu fazes um castelo de cartas, qual é que é a linha mais importante? É a base. Claro. Portanto, tu precisas ter uma base sólida para teres confiança, para depositar as camadas adicionais em cima. Sim. Na vida de uma pessoa também é assim. Se tu maltratas uma criança ou um bebê, isso vai ter repercussões terríveis. Claro, que é a base da vida dessa pessoa. Exato. Mas essa mesma ação, depois no fim da vida, ou ao meio da vida, não tem a mesma relevância. Não tem o mesmo impacto, claro. Claro. Porque a porcentagem, e é por isso que a manhã é tão importante, tu estás a definir a estabilidade do resto do dia. Exatamente. Estás a ver, num barco, um grau marítimo, um desvio de um grau marítimo minúsculo, vai aumentar exponencialmente com a distância traveled. Claro, e o interessante disso é que se tu pensares nisso, é muito menos cansativo tu fazeres esse esforço, entras, mas porque depois ganhas gosto e deixa de ser um esforço, de manhã, do que estares permanentemente ao longo do dia alerta e em posição defensiva para que tudo corra bem. É quase que como se fizeres a cama de manhã, e agora estou a simplificar muito, não é? Se fizeres a cama de manhã... TikTok. Se fizeres a tua cama de manhã, todo o teu dia vai ficar arrumado. Vocês não sabem, mas na semana passada foi o episódio da Pedra Filosofal, onde estávamos a falar como a vida, os símbolos, a história pode viver num elemento material. E o que tu fizeste de certa forma foi imortalizar a tua mãe num vídeo que neste momento tem 600 mil views, mais views do que todas as nossas ouvidas de podcast em 3 anos, e que é a filosofia dela ali. E é como se ela estivesse a viver outra vez ali, para sempre. Para sempre. Sim, e eu digo-te mais, se a minha mãe estivesse viva neste momento, eu era bem capaz de a convidar para fazer estes one-liners, seria Conselhos de Mãe. Sim. E isso era genial. Olha, Conselhos de Mãe é um grande canal. Conselhos de Mãe é um grande canal, quem usar este nome, depois tem que falar com o nome. Vê lá se a minha imagem não está a estourar ali um bocadinho, não estou com a cara a estourar os brancos, não está demasiado luminosa? Não, não parece. Ah, já agora, a propósito deste pormenor que acabou de acontecer, um pormenor técnico, nós decidimos voltar a reavivar o nosso canal de Patreon, porque temos muitos seguidores fiéis que continuam a apoiar-nos no Patreon, e nós queremos retribuir, e também queremos criar mais meios para conseguir que este canal cresça, não é? Mais meios. É verdade, precisamos de mais meios, temos de ter mais estrutura, precisamos de contratar uma assistente para nos ajudar, porque nós estamos aqui uns trapalhões a gerir isto tudo, e queremos que isto chegue a mais pessoas. E por isso, a partir de agora, podem se inscrever no nosso Patreon, se estiverem no YouTube, o link do Patreon está aqui na descrição do vídeo, se estiverem no Spotify está na descrição, de qualquer forma é patreon.com.br maus hábitos, e não maus hábitos podcast, não é verdade? Certo. Pronto, e lá, contribuindo com os vários tipos de tiers, como eles chamam, de, como é que se diz tiers em português? De escalões. De escalões, exatamente, que tiram acesso a diferentes coisas. Uma das coisas principais que nós vamos dar acesso agora aos nossos patronos é a versão não editada, ou seja, o full cut deste vídeo, que inclui tudo o que nós dizemos antes de começarmos a falar oficialmente para o podcast e também o que dizemos a seguir. E parecendo que não, tem conteúdos muito interessantes. Portanto, ah, e para além disso, o conteúdo de vídeo, ou seja, o fecheiro de vídeo do podcast de cada episódio, vai ficar disponível um dia mais cedo para os patronos do que para o resto do público. Dito isto, tornem-se patronos, não tenham vergonha nem medo de nos apoiar, estarão a ajudar-nos, ainda que seja com um valor muito simbólico, porque quanto mais formos, mais podemos ser. Que frase tão estúpida. Não, mas isso é lei de Zipf. Isso acontece com todas as estruturas. Sim. Quanto mais gravidade, mais atrais e mais podes crescer. Isso. Quanto mais dinheiro, mais fácil é de fazer dinheiro. É pá, mas tu disseste isso de uma forma muito mais bonita. Não, mas é isso, nós somos independentes. Independência. Olha, voltando aqui às manhãs, voltando ao tópico do nosso episódio de hoje. E vamos pegar um bocadinho neste livro, no Miracle Morning. Mas deixa-me só acabar este ponto. Ah, desculpa, estavas a fazer um ponto. Sim, ainda estamos nos pontos. Antes de irmos para o livro. Ok, avance. Porque eu acho que é preciso explicar muito bem porque é que o início é importante. Ok. O início também é importante. Porquê que a primeira impressão é importante? Quando conheces alguém, porquê que é importante? Porquê que as pessoas te dizem para entrar com o pé direito quando vais para uma nova aventura? Sim, sim. Sabes, há um estudo muito interessante que é, dão a um grupo 100 milissegundos para julgar fotografias caras e a outro grupo dão o tempo que quiserem. Para julgar características tipo atratividade, agressividade, os resultados são idênticos. Ou seja, a primeira impressão é que conta. Numa décima de segundo... Tu consegues tirar a impressão daquela pessoa. Tu sabes se é atrativo ou não. Se tiveres mais 20 minutos, o que é que isso te vai ajudar? O teu algoritmo biológico de intuição já trabalha à velocidade da luz. E há uma energia na pessoa, não é? Tu também, imagina, conhece uma pessoa que está completamente deprimida, que está a coisa e está zangada naquele dia. Se calhar, se a conheceres naquele momento, vais vê-la como isso para sempre, não é? É essa a premissa. Enquanto que se ela estiver feliz e contente, vais ver, pá, este gajo é fantástico. Pois, e é intuitivo. Portanto, tens ali demasiada informação para tu conseguires apreender a um nível cognitivo. Isso é muito interessante. E então, amanhã é a primeira impressão do teu dia. É como dizes olá ao teu dia, dás-lhe um passo bem e dizes quem és tu. Qual é que é o primeiro elemento que vai definir-te tudo o resto? Se as coisas começam mal, parece que tudo o resto vai cair mal, não é? Estou a pensar naqueles dias em que uma pessoa foi sair à noite no dia anterior, não é? E acordas com uma grande ressaca. Estás estragado? Estás estragado, meu filho. Estás tramado. Só no dia a seguir é que estás bem. E então, quando conheces alguém, tu vês isso tudo e depois é muito difícil de... Não, desver. Exato. Então, por isso é que não se sabe, isto de estudo também, hoje é só estudos. Se as pessoas fizerem entrevistas, contratam piores candidatos, porque põem tanto peso na interação que minimizam todos os outros elementos do CV e coisas que... Uau, isso é muito interessante. Então, nós somos... É muito difícil desfazer aquela primeira impressão. Aquele primeiro respirar é... Cheira bem. Ou não. Ok? Então, o teu dia é um bocadinho assim. Se tu acordas contra a tua vontade, é como se não quisesses viver. Porque o dia é o elemento perfeito para a vida. Por acaso, essa cena do cheiro é incrível. Tipo, eu consigo lembrar-me de pessoas que eu conheci ao longo da vida, que cheiravam mal na altura em que eu as conheci. Sim. E ainda, às vezes, como tipo o gajo que cheirava mal. Sim, sim. Ou tipo, já alguma vez entraste num Uber e cheirava mesmo, mesmo, mesmo a sovago. Sim. A tua viagem está estragada e estou para aquele Uber. Sim, sim. O cheiro é muito emocional. É muito emocional. O cheiro é o sentido mais relacionado com a memória, por exemplo. Ok. Especialmente memórias não verbais. Então, quando vais a sítios de infância, sítios onde ainda não sabias falar, o cheiro é o que te leva a tudo. É de tocar outra vez. Tocar outra vez, já. E também, e a linguagem gestual também. Ou seja, no outro dia havia uma frase gira no Instagram que era, a pessoa que tu acabaste de conhecer já te tirou a pinta e nem sequer abriste a boca. Porque a maneira como tu, e o Miles Davis também dizia uma muita boa, que era, eu escolho os músicos para a minha banda a ver como é que eles andam na rua. A ver a maneira como eles andam na rua. Interessante, sim, sim. Porque tu vês uma pessoa, a maneira como uma pessoa anda na rua, diz muito sobre ela. Pois é. Se olhas para baixo, se estás coiso, se estás direto, se estás, não é? Entre os takes. Entre os takes, exatamente. É aí que tu vês a pessoa. E então, amanhã é a primeira impressão do dia. Porque o dia é o elemento perfeito para simbolizar a vida. Porque uma gota de um oceano, o oceano é feito de várias gotas, certo? Certo. Mas cada gota também tem o oceano todo dentro dele. Porque estão lá todos os elementos. Quando as pessoas vão à lua e tiram um pedacinho de lua, eles não precisam de tirar toda a lua para testar o material lunar. Sim. E então, o dia, a vida é feita de dias. Mas o dia também é a vida. E então, a tua vida é o teu dia. Ok? E então, a tua manhã é o princípio da tua vida. É onde as coisas, tal como na infância, vão ter mais repercussões ao longo do resto do dia ou do resto da vida. E é também uma oportunidade de recomeçar, não é? É tipo um clean slate. Exato. É como se fizesse um reset todos os dias. Estás a jogar um jogo, o GTA V, e podes voltar. Há um filme que eu adoro, que é com o Bill Murray, que é o The Groundhog Day. Ah, sim, sim, sim. Pá, esse é um dos meus filmes preferidos de toda a vida. Mas se tu pensares bem nisso, o filme do Bill Murray pode ser a tua vida, porque tu todos os dias sabes, estás com a informação que obtiveste no dia anterior, não é? E agora sabes o que fazer diferente e sabes o que... Sim, sim. E lá as tantas acabam a tocar piano, sabe quando é que pode roubar o coiso do banco e ficar milionário. Por causa disso. E se tu vires a tua vida dessa forma... E são os hábitos. E são os hábitos. Exato. São os hábitos. Os hábitos são os elementos que tu vais trazendo de dia para dia. Já agora, para quem não conhece, este filme é um filme incrível, que eu recomendo a todos que vejam. Em que o Bill Murray é um personagem que é um apresentador de televisão e vai recambiado para uma cidade fazer uma reportagem sobre o Groundhog Day, que é o dia da morsa, não é? Um Groundhog é um esquilo. Sim. Não, é uma lontra. Não sei, é um bicho. Sim, é um bicho semi-aquático. Semi-aquático. E ele vai lá e às tantas vai dormir no hotel e no dia a seguir acorda e está outra vez no mesmo dia. O alarme toca da mesma maneira e ele começa a perceber que está sempre a repetir o mesmo dia. Mas só ele. Mais ninguém sabe. Portanto, ele sabe tudo o que vai acontecer naquele dia, mas ninguém sabe. Ele nos primeiros dias começa a passar-se e não sei o quê. Quando ele começa a perceber aquilo, começa a perceber que a rapariga de quem ele gostava, ele começa a fazer-se a ela de uma certa maneira. Não funciona. Ela dá-lhe uma chapada. Então, no dia a seguir, já leva um presente diferente ou faz as coisas diferentes. E acaba, por fim, no fim, por... Não vou dizer o fim. Se calhar quase que já disse. Não, mas é... Isso é que é um dos grandes benefícios de estar vivo. É que tu tens oportunidade todos os dias de começar fresco. Exatamente. De recomeçar. De reacordar. Então, como é que tu vais começar? Se o começo é tão importante. Outro ponto aqui é que... Eu também tenho um ponto agora, mas vai tu. O início... Quando tu conheces um famoso, por exemplo. E se ele for antipático para ti, tu vais vê-lo para sempre... Ah, espera. Não digas isso dessa forma. Quando tu conheces uma pessoa que tu idolatras... Ok. Não é um famoso, não é? Está bem. É uma pessoa que a ti te diz muito. Eu sei exatamente o que é que vais dizer. Que é um autor, um cantor que tu curtes bué. Sim. E conheces e ele é antipático, não é? Sim. E então, tu vais vê-lo para sempre assim. Porque aquele minuto foi 100% da tua interação com ele. É, é, exato. Então, de manhã, um minuto dos primeiros 10 minutos é uma percentagem muito maior do teu dia do que um minuto no fim do dia. Portanto, o minuto é mais valioso. Estás a ver? Sim. É por isso que é importante na infância também. As tuas memórias são muito maiores na infância porque cada dia realmente é maior, proporcionalmente à vida que já tiveste. Claro. E então, é por isso que as pessoas normalmente são simpáticas quando conhecem alguém. Tu só começas a revelar o teu lado mais amargo quando já tens água suficiente para aquela gota de vinagre não afetar a mistura. Para que uma manhã corra bem, nós temos que tomar decisões. Aliás, eu já disse que o principal segredo de uma boa manhã é uma boa noite de sono. Ok? Essa é a base. Não nos podemos esquecer disso. Mas vamos assumir que temos uma boa noite de sono. Nós, quando acordamos de manhã, temos que tomar escolhas. E há bocado tu falaste numa coisa gira que é a questão do plano, do rumo, de ter um objetivo. Isso é tudo muito certo. Mas se tu pensares na prática, tu só estás a tomar decisões agora. E então é muita fácil. O teu rumo vai se traçar automaticamente e sozinho se tu tomares decisões certas a cada momento. E o que é que é uma decisão certa? Uma decisão certa é, eu acordei agora na cama. Vou pegar no meu telemóvel e ficar a fazer scroll no Instagram? Ou vou esticar-me, respirar fundo, abrir a cama, abrir as janelas e fazer um pouco de exercícios de respiração? Isso é uma escolha. Depois, vou arrejar o meu quarto e arrumá-lo? Ou vou para a sala e sentar-me no sofá e ligar a televisão? Escolha. Vou meditar um bocadinho, praticar o silêncio, como sugere o livro e muito bem? Ou vou já começar a fazer telefonemas de trabalho e coisas? Portanto, tudo são escolhas, não é? E então, ao fazermos estas pequenas escolhas, a vida vai acontecendo por si só. Pois quando pegares no telefone e dizes, agora é a hora de trabalhar, agora é a hora de abrir o computador, tu já vais estar num estado em que vais gerir tudo muito melhor. E por isso é que é importantíssimo as coisas que tu fazes de manhã, porque traçam isso, como estamos a dizer desde agora, mas são escolhas. É sempre escolhas. Sim. Tem sempre uma bifurcação. E há sempre coisas que tu podes controlar. Porque tu estás a acordar de manhã e pensar, hoje vou vender, hoje o dia tem que correr desta maneira, tem que encontrar aquela pessoa e tem que vender não sei o quê até ao fim do dia. Tu estás a querer controlar alguns elementos que estão fora da coisa. O que é que tu podes fazer? Eu não posso fazer isso. Eu posso é escolher tomar um grande banho gelado, a fazer a barba, apresentar-me bem. Tipo, eu posso escolher ir agora a meditar para estar calmo em vez de ir já a correr para o coisa. Portanto, são as escolhas. E é aí que está tudo. E é só isso, se nós só vivemos no presente. Perfeito. E isso vai ser o próximo episódio. No próximo episódio vamos falar sobre o quê? Sincronicidade, taoísmo e o balanço entre o sim e o não. Meu, só em jeito de preview para o próximo episódio, digo-te que nestes últimos meses, talvez anos da minha vida, vivi um período de confusão mental e de infelicidade, simplesmente provocada por eu tentar controlar aquilo que eu não posso controlar. Mostra a tatuagem. Qual tatuagem? Não tens uma tatuagem sobre a serenidade? Eu tenho uma tatuagem no braço que escrevi há anos, que é o início da oração da serenidade. Se vocês não conhecem, podem pesquisar no Google, que é algo que começa assim. Deus dá-me a força de mudar aquilo que eu posso e a capacidade de aceitar o que eu não posso e a sabedoria para perceber a diferença entre as duas. E então é isto, é tipo, nós queremos um objetivo, nós queremos, quando a gente quer uma coisa com força demais, nós estamos a repelir isso mesmo que estamos a querer ter. É um paradoxo que custa muito a assimilar, mas a verdade é que há pouco tempo atrás, há semanas atrás, eu finalmente larguei desta vontade de querer controlar, desta certeza que eu tinha das coisas que eu queria. E assim que eu fiz, não te consigo explicar como é que, por magia, toda a minha vida começou a fazer sentido e coisas maravilhosas começaram a acontecer, porque eu estava simplesmente a aceitar as coisas que estavam a acontecer, em vez de estar, tipo, à procura de coisas. É como se eu parei de procurar e as coisas encontram-me a mim e tu só tens que reagir. E quando elas chegam, é uma escolha. Eu quero esta coisa? Eu não quero esta coisa. Sai. Segue o teu dia. Exatamente. Pequenas decisões. Estás num momento. Ah, sim, tenho que trabalhar. Claro. Vai para o sítio do trabalho. Quando lá chegas, como é que falas a esta pessoa? Como é que vais abordar esta fotografia? Com que atitude é que tu estás a olhar para isto? Be water, my friend. Be water, my friend. Tu estavas a dizer uma coisa muito agir em off há um bocado. Isto é o princípio do não esforço. É o effortlessness. E isso é a melhor forma de ensinar as crianças a nadar. A água suporta-te. Sim. Quanto mais esforço fazes, mais rápido te afogas. É. E então a vida de certa forma suporta-te. A vida tem um jeito de te suportar. E há tantas variáveis a acontecerem fora do teu controle que tu só tens um lemezinho. Tens algum poder para dizer, ah, se calhar vou por aqui. Mas depois é, pô. Epá, eu gosto de ti porque tu fazes sempre uma metáfora perfeita para aquela mensagem que eu estou tentando transmitir. É exatamente isso. Tu está. A vida é um mar alto. Tu estás perdido no mar. E tu tens um lemezinho. Mas tens um lemezinho. Tens um lemezinho. E quando vem a onda, epá, podes conseguir gerir um bocadinho a direcção que tu vais navegar aquela onda. E depois quando vem a onda passa. E depois depende da tua escala. Por isso é que o dia é importante. Porque mesmo num mar perdido, se tu pensares só numa escala de um metro quadrado, então aí o lemezinho tem efeito. Ah, exatamente. Na escala do oceano parece que não. Então, quando tu fazes, quando tu vives a tua vida, é por isso que o dia é tão útil. Pensa dia de cada vez. Pensa dia de cada vez. Nos Narcóticos Anónimos é sempre assim. E quando tu estás a atravessar uma crise, porquê é que tu achas que toda a gente diz um dia de cada vez? Claro. Porque tu consegues resolver uma coisa num dia. Quer dizer, tu consegues com mais facilidade resolver uma coisa num dia que tu disseres pensa um ano de cada vez. Não é? Não, mas tu só, a cena é que tu só consegues resolver uma coisa num dia. Porque é sempre só um dia. Eu diria menos, tu só consegues resolver uma coisa num momento, tipo... Sim, e menos que um dia. Mas é que o dia é um bom elemento. É uma boa referência. É como um gene ou uma célula. É um elemento unitário que é perfeito para representar toda a vida. E então, se eu tivesse a testar o ADN, eu preciso de um elemento. Exato. Tu, como ser humano, também és um elemento. Tu serias uma representação perfeita da humanidade para um alien. Tu eras suficiente para testar um humano. Só precisas de um. Então, o dia tem esse poder. Ok. Bora lá ao livro. Porque o livro... E nós usámos este livro mais como referência. Nós estamos bem a falar sobre a teoria do livro. É só porque achámos engraçado a facilidade de... A única premissa é acordar uma hora mais cedo. E fazer estas seis coisas que ele tem um acrónimo que é Life Savers. E o Savers é Silence, silêncio. Afirmações. Afirmações. Há. Visualizações. Visualização. Exercício. Exercício. Escrita. Não. Reading. Reading. Ler. E Scribing, que é uma forma dele conseguir fazer o acrónimo, mas é escrever. É escrever, exato. E então vamos uma de cada vez, saltitando entre temas, em vez de aprofundar, como fazemos normalmente. Yeah. O primeiro é o silêncio. Nós estamos em sintonia, pá. Isto é tipo uma banda de jazz. Seguimos um ao outro. Yeah. Sabes o que é que eu sempre gostei no silêncio? Porque eu sou uma pessoa da noite, não é? E eu adoro estar acordado à noite quando sei que está toda a gente a dormir. Tal como eu gosto de acordar cedo, porque é quando toda a gente está a dormir. E depois eu fui à procura disso. Porquê? Porquê que será que é tão bom sentires aquele silêncio da humanidade onde tu és o único acordado? A minha perspectiva é que nós todos estamos malucos e, tipo, o silêncio e ter as pessoas a dormir é um momento de paz que nos faz entender que temos que abrandar. Que, tipo, que o silêncio é bom. Que esta obsessão que nós temos com os objetivos, com a casa que vamos comprar no campo, é pá. É uma ilusão. Tipo, se tu só vais estar feliz quando isso acontecer, tu não estás a perder toda a felicidade que podes ter até lá. E dificilmente vais estar, porque vais estar a querer outra coisa. Super emocional, emocionante. É pá. Isso tudo depois. Este podcast está lucy-gussi. Está, mas eu gosto. Está fluido. Há uma pessoa que vocês têm que ver que é a Nur Palma. Sim. Que eu li uma história dela e ia dizer, de manhã, naquele silêncio, tu não tens nenhuma voz para confundir com a tua. Quando começam as pessoas todas a falar, tu já não sabes quais são os teus pensamentos. Sim. De manhã, se tiveres aquele silêncio, sabes mesmo o que é que tu pensas. Isso é giro. E então, isto era o moto do Goebbels, dos nazis. É o formato mais eficiente para a propaganda. É repete, 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 repete. Quando as pessoas vão buscar um pensamento, o que é que está lá? Tuc. Aquilo que ouviram. E tu vês as pessoas a falarem assim. Ah, quando para. Sim. E então as pessoas falam o que ouvem. E então, quando tens aquele silêncio matinal, pelo menos sabes o que é que pensas. Pá, ouve-te. Outra coisa. Há a teoria do sentinela. Ok. Fizeram um estudo numa tribo na Tanzânia. Há de Zedã. Acho que é assim que se chama a tribo de caçadores-recolectores, que ainda vivem assim hoje. E ao longo de 20 dias, tiveram só todos a dormir durante 18 minutos. Ou seja, durante 99.8% do tempo, estava alguém acordado. E isto é aquilo dos cronotipos. Portanto, é óbvio que quando nós evoluímos, era bom que tivesse alguém acordado sempre. Alguém fosse o sentinela. E sentinela vem de sentir. Sentir, estar presente, prestar atenção. E atenção é consciência. E então, se tu olhares para o teu corpo, a maior parte de ti, do teu corpo, do teu cérebro é inconsciente. Está tudo a acontecer automaticamente. Tu não bates o teu coração. Todos os teus processos fisiológicos acontecem automaticamente. E mesmo o teu cérebro, a maior parte é inconsciente. Tu estás aqui um pedacinho de consciência. Agora, imaginando que o grupo é um cérebro, tu sentes aquele poder e responsabilidade pela humanidade quando és tu que estás acordado. Que giro. Imagina sentir isso. Que estás na savana e és tu que és responsável pela humanidade. Olha a responsabilidade. E então eu acho que é isso que se sente quando a pessoa está sozinha. De madrugada. Um silêncio cósmico. Porque outra coisa é... A maior parte do espaço é silencioso. Se tu não tens moléculas para perturbar, o som não se consegue propagar. Então, quando tu estás em silêncio, estás em harmonia com a maior parte do que o cosmos está a fazer. É tudo... É tudo um silêncio cósmico global. Sim. E nós aqui há barulho... Humanos, carros, estás a ver? E depois quando encontras aquele silêncio é... Por isso é que a meditação tem aquele poder. É, eu estou conectado com tudo. Eu estou aqui a viajar ao pé de Júpiter. A orbitar. E então... Quatro pontos de seguida. Pau, pau, pau. Já está. O que é que achas do silêncio? F***. Épico. Épico. Só me ocorreu acrescentar que... Epá, isto nem é acrescentar. Isto é um... Não, mas fala da meditação, porque no silêncio o que tu podes fazer é a meditação. Tu és pessoa de meditar, costumas... Olha, eu estou a perder o hábito de meditar e isto não me faz bem. Quero voltar a forçar esse hábito. E quando digo forçar é incutir esse hábito na minha manhã, porque acho que é um excelente ponto de partida. Porque a meditação... Existem vários tipos de meditação, não é? Quando a gente fala em meditação, a gente pensa em um gajo que se sentou no chão, que fechou os olhos, meteu as mãozinhas para cima e agora está só a respirar e a ouvir a sua respiração e está a deixar passar pensamentos. Mas há um estado de espírito, de meditação, que tu podes transportar contigo ao longo do dia em tudo. É só uma questão de estar presente em cada momento totalmente. E tipo, quando estás no ducho e sentes a água a correr, utilizas o escorrer da água para ser a tua respiração daquele momento. E isso pode ser um momento meditativo. Andar na rua, com o telemóvel no bolso, e estás só a sentir os teus passos, e estás a andar numa direção qualquer, isso é um momento de meditação. Portanto, eu acho que o que se aprende na meditação é acalmar a mente ao ponto de nos conseguirmos estar presentes totalmente naquele momento. Naquele momento preciso. Sim. Naquela bolha de momento. Eu acho que essa é a arma da meditação, acho que essa é a mais-valia que se tira da meditação. Eu acho que começares o dia com isso, nem que seja só com o silêncio, acho que só o silêncio ajuda. Sim. De intencionalmente, nem que seja só dois minutos, parares e estares assim. E depois é engraçado que a próxima dele é as afirmações. E o que eu achei tão interessante ao fazer isto é que normalmente tu não sabes qual é a tua primeira palavra do dia. Tipo, ao princípio foi a palavra, não é aquilo da Bíblia. Uau, a primeira palavra do dia, que giro. Nós não temos esta intenção. Então tu vais para a rua e diz o quê? Boa tarde. Olá. Deve ser a primeira palavra que uma pessoa diz, não é? Pois. E então, quando fazes isto, depois do silêncio, dizes uma afirmação e depois parece que aquilo ecoa para o resto do dia. Uau. Tipo, força, força, força. E depois vais ouvindo, ping, ping, acontecer ao longo do dia. Porque tu disseste, foi a primeira coisa que disseste desde o silêncio. Incrível. Porque é que um drop? Pum, 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 pum. Portanto, parar. Claro, claro que é o silêncio. O silêncio antes da tempestade dá um... O silêncio chama a tua atenção, não é? Esvazia para te dar... Uau. Há a regra dos três segundos na comunicação ao público, onde se tu vais fazer uma palestra ou vais falar para o público, deves parar durante três segundos, captar as atenções todas, as consciências a sintonizarem e só depois é que começas a falar. Até há um vídeo do... como é que se chama aquilo? TEDx? Não, não, daquele gangster inglês. Qual? O Shelby, o... Tony Shelby, como é que se chama? Shelby? Não sei. Pá, não vês isso? Não vejo. O Shelby. Pá, não interessa, mas ele é... O que é que ele diz? Ele faz muitas pausas. Ah, ok. Tipo, ele dá poder com a pausa. E então está a falar e depois faz uma pausa e tu, tipo, a tensão vai subindo, mesmo sexualmente. Tu não queres dar tudo de uma vez. Tu queres brincar com a expectativa. Gostei, gostei. Sim. E então, eu acho que é giro ele pôr as afirmações depois do silêncio. Que é um eco. Eco, eco. Sabes que também, agora ocorreu-me que isso também é muito interessante nas entrevistas. Um bom entrevistador é um entrevistador que sabe fazer uma pergunta e ficar calado a seguir. Porque a tendência é, imagina, eu quero saber sobre o teu trabalho. Então, Hugo, tu és um psicólogo que, portanto, fala com as pessoas e entende os problemas que elas têm na vida, não é? Portanto, como é que, no fundo, funciona isso e falar com as pessoas e... E dar a resposta. Achas que é mais isto ou... Achas que é mais isto ou mais isto. E vais a ver ele falar 10 minutos. Versus, o que é ser um psicólogo? Exato. Há poder aí. E, como psicólogo, tu tens que jogar com esses silêncios com muita habilidade. Sim. Porque há silêncios enormes nas consultas. E há um momento onde tu sabes que tens que intervir, mas depois, às vezes, é só melhor deixar. Porque a pessoa está a processar e há ali uma lentificação do pensamento e depois acontece uma revelação qualquer. Sim, sim. Então, é isso. É ter a coragem de parar, que é a mesma coragem de deixar o dia acabar e de ir dormir, que tu gostas tanto. É curioso usares a palavra coragem, porque eu acho que é isso mesmo. É um acto de coragem. Largar a bola. O silêncio. Largar a bola. Largar o dia. Chegar às 10 da noite e dizer... Acabou. Pois é. E que eu acho que vai trazer inúmeros benefícios na hora da tua morte. Se tu, quando chegares ao fim da tua vida, conseguires ter a consciência de que a tua vida acabou, olha a transição suave... Isso é Alan Watts, sim. É que o Alan Watts convence disso. Eu ouço Alan Watts sobre a morte e digo... A transição suave, que muitas vezes é muito dolorosa e, infelizmente, há doenças terríveis que te até tiram a perceção da realidade e te levam para um estado de dor puro. Mas pronto, mas... Claro, mas não há nada tão mau que nós humanos não consigamos piorar, vezes mil. Com o nosso pensamento, não é? Sim. E isso é a história de Jesus. Por isso é que eu gosto tanto da história de Jesus, quer seja verdade, quer não seja. Sim. Porque ele foi traído pelo melhor amigo. Não sei se era o melhor amigo, mas pelo menos por uma pessoa do grupo. Por um dos seus... Foi traído pelo seu próprio grupo. Sim. Estava a carregar a própria cruz e, mesmo assim, perdoou a tua da gente. Foi traído. Mesmo uma situação péssima, ele não a fez pior do que tinha que ser. E isso é uma enorme lição para a vida. Há problemas, as coisas destroem-se, as pessoas morrem, há doenças, o mundo vai todo acabar. Mas que outra opção é que tu tens se não te levantares e tentares fazer o melhor? Tu estás... Se isto fosse um jogo, tu estás... Tu estás completamente dentro. Tu estás all in. Tipo, se estivesse de póker, tu vais morrer. É, isso é Jordan Peterson. Tipo, é impossível de saís disto. Então, faz alguma coisa. Claro. Porque não viver da maneira mais incrível que podes todos os dias, não é? E agora estou a começar a fazer uma pergunta nas minhas consultas, que é... Se estivesses 90 anos e estivesses à beira da morte, do que é que te ias arrepender? O que é que tu achas que ias olhar para trás e dizer... Sabes que essa pergunta é um dos meus YouTube searches preferidos de fazer no YouTube. Sim. Porque encontras, de facto, em montes de entrevistas a pessoas muito, muito velhas... Ah, e o que é que ela... Sim, diz. Pá, e dizem coisas incríveis, pá, dizem coisas desde se encontrares uma mulher que mereça a pena e que seja coisa, trata-a sempre bem, dizem coisas como tipo, não te preocupes tanto com pormenores como isto, isto e isto, não te chateies tanto, sei lá, dizem coisas lindas. Agora, não me ocorreu nenhuma relevante. Mas façam essa busca. Não, mas tem tudo a ver com o deixar ir. Tem tudo a ver com o deixar ir. E é isso que o cogumelo te ensina. Mas tu era o que eu estava a dizer há bocado, é só não te agarrares a nada, tipo... Mas eu acho que é giro agarrar um bocadinho, às vezes. E isso foi o que falámos no Caos e na Ordem. Que é giro brincar, rodopiar, apalpar, tipo sentir, às vezes também fazer um bocadinho de pressão contrária e depois largar. Tipo, isso é o jogo humano, tu também queres jogar, não queres jogar. É o jogo humano, mas tu tens de ter a consciência de que o estás a jogar, porque se tu te perdes no jogo... Não, mas senão não é giro. Só é giro se te perderes. É, mas às vezes, tipo, podes te perder demais. Não, sim, ok. É bom perdeste, mas depois de vez em quando relembraste. Ok, é só um jogo. Exato. É bom teres a consciência que te... Vou-me permitir agora deixar ir um bocadinho pelo jogo. Mas depois perdeste, que é o que nós estamos a fazer. Nós somos consciências perdidas na narrativa do ser humano. E é tão giro que tu nem sequer consegues ver um filme sem ficar completamente intoxicado pelo... Pelo enredo da história. E então, este... Estas verbalizações, primeiro veio a palavra, depois do silêncio... Qual é a afirmação... Se te posso perguntar, eu sei que são coisas íntimas, mas qual será uma das afirmações que tu fazes de manhã? Eu gosto de... Eu não sei se é isto que o livro diz, mas eu gosto de fazer afirmações muito simples, simplesmente a descrever o meu dia. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou chegar ao trabalho e responder a todos os e-mails. Ok. Porque só isso já faz aquele eco. Que é, eu chego ao trabalho e parece que já aconteceu. Eu já disse que ia acontecer. Está dito. Primeiro veio a palavra. Porquê que eles pensaram nisso? É tão estranho ir às histórias antigas como a Bíblia. Isto é o que o Peterson faz muito. Porquê que eles falaram da palavra primeiro? Como se a palavra tivesse algum... Parece que tem. Tem muito poder e estás-me a fazer pensar imenso, porque agora eu pensei, houve um dia da minha vida que eu acordei e fui almoçar com a minha amiga Marta Gil, beijinho Marta, e olhámos um pouco e dizemos, tu gastas de correr? Devíamos fazer uma meia-maratona. Já, vou fazer uma meia-maratona. E a partir desse momento... Já disseste. Já disse. Não podes desdizer. Não posso desdizer e agora tenho que treinar para a meia-maratona e tenho que fazer, mas já acontece sem esforço, não me custa. Na minha cabeça já fiz esta meia-maratona, estás a perceber? E então as afirmações normalmente são demasiado generalistas. Eu gosto de fazer afirmações específicas. Percebo. E é verdade, a tua linguagem define-te de uma maneira que tu nem sequer... Tu tens frases que repetes com as quais nem sequer concordas, que definem a tua forma de aproximar a vida. Claro, uma pessoa que diz, eu não consigo fazer isto. Pá, está condenada, não é? Sim, sim. Estás-te a condenar a... Ou ainda mais simples, eu tenho que ir buscar a minha filha à escola. Eu tenho que ir buscar, basta mudares para... Eu quero ou eu vou. Eu vou? Sim. É a maneira como fraseias a afirmação, não é? E eu noto isso quando basta eu-me começar a queixar de alguma coisa, que de repente comece logo a ver tudo, todos os elementos negativos dessa mesma coisa. Portanto, isso é muito perigoso. Pois. Tu chegares e dizes, epá, o meu trabalho é uma porcaria. Pronto, esquece. Já verbalizaste, está no hétero do espaço de consciência. Que horror. Ou tipo, sim, ou... O meu casamento é uma prisão. Sim. É que é preciso ter um balanço, porque às vezes realmente é preciso desabafar e tirar-se cá para fora aquilo que... Que estás a sentir, não é? Porque no fundo estás a sentir... Quando afirmas uma coisa é um bocadinho uma verbalização de uma sensação. Claro. Mas depois aquilo também se torna real só por isso. É uma profecia... Como é que se diz? É uma autoprofecia, não é? Então, tu crias uma coisa que é necessária e depois essa coisa cria-te a ti, como este podcast. Nós criámos o podcast e agora o podcast criamos a nós. E então, acreditem que há este eco. Depois do silêncio cósmico, a primeira palavra que dizem é divina. E vai definir o vosso dia. O meu pai fazia uma coisa muito estranha que eu nunca percebi. Que era esperar para a piscina estar completamente plana. Antes de mergulhar. Primeiro mergulho. Que era para sentir aquelas... Aquelas ondas. Não sei, para sentir que estava a entrar numa gelatina fresca e... E... Pura. Sem perturbações. Era o silêncio antes do... Pá, é incrível. E então aquela calma antes da tempestade. Aquele silêncio que cria a expectativa para o próximo som ou para a próxima coisa. Se a próxima coisa for uma afirmação com potência... Isso vai dar eco para o resto do teu dia. E pensem dia a dia. Não pensem na vida. É um dia. Eu vou-te confessar uma coisa. Eu nunca tinha pensado nas afirmações dessa maneira. E tu estás-me a dar uma nova perspectiva e uma nova motivação para fazer afirmações. Que eu realmente, a maneira como eu fazia era ir ao espelho e dizer coisas como... Tu és forte. Tu consegues. Tipo, que é de facto muito generalista, não é? Tipo, não te dá resoluções práticas para a coisa. Não tens o reflexo dentro da realidade do teu dia. Portanto, o que tu queres é dizer, eu hoje vou ao ginásio e vou fazer cinco repetições de não sei o que, não sei o que mais. Depois chegas ao ginásio e é, Deus já falou. Agora acendas luzes e cria tudo. Incrível. E depois das afirmações vem o escrever? Vem o ler. Vem a visualização. Ah, a visualização. Que é outra perspectiva desta força de eco. Porque tu dizes em voz alta e depois deixas na tua cabeça aquilo ecoar e vês as coisas. Sim, e estás no teu espaço mental, estás a criar uma trajetória que depois, quando se manifesta na realidade, é quase que reconhecível. Interessante, porque isso é uma maneira, voltando ao tomar decisões, quando tu visualizas a tua realidade ideal, não é? Ou pelo menos aquilo que coiso. Quando houver os momentos das decisões, tu estás muito mais alinhado com a resposta para esses momentos. Exatamente. Tipo, eu quero parar de fumar, não é? E na minha cabeça eu já não sou um fumador. Então se acontece aquele momento em que vem um amigo teu, então, puto, tu queres fumar um cigarro? Tu lembras-te? Eu não, já não sou fumador. Exato. E então é como tocar uma key antes de começar a música. É para afinar. Sim, sabes, antes de tocarem uma música... Na orquestra alguém dá uma nota. Sim. Alguém dá uma nota e todos afinam. Essa nota serve como referência para todas as notas filhas se refletirem. E então a visualização tem esse poder também. Tu estás a mapear o teu mundo mentalmente e depois ao percorreres esse caminho na realidade, vai haver um eco daquele... um véu que cobre o dia todo. O Cristiano Ronaldo, quando marca um livre, os grandes atletas fazem todos isto. Eu até vi o Tiger Woods e eles desenharam mesmo uma linha amarela. Portanto, ele define a trajetória da bola mentalmente e depois quando vai operacionalizar aquilo no mundo físico, aquilo só tem que seguir uma linha que já lá estava. É como se fosse o sketch do lápis para depois haver a pintura. Sim. Mas depois tu não vês o sketch. Estás a ver o lápis? Deixa de existir. É como a imaginação. Não é... Não é observável, mas se calhar é tão real como a realidade. Porque, pá, isto é de Joe Dispenza, é difícil dizer o que é que é real. Porque tu podes dizer que todo o teu mundo é construído mentalmente, portanto, que toda a realidade é de certa forma imaginária, porque tu a constróis dentro de ti, ou que tudo o que é imaginário é real, porque há o potencial de isso acontecer. Por exemplo, uma semente é uma árvore ou não? É. E a tua visualização do dia é real ou não? É, porque tem o potencial de tudo... De se concretizar. Exato. Então, também há imenso poder de fazer coisas simples só para o dia. de te visualizares a entrar naquela reunião confiante. Depois, quando o vais fazer, já tens a ping, 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 a nota musical para servir como referência. Eu acho que é isso totalmente. Pá, e foi incrível a maneira como tu descreveste. Só queria relembrar que era tipo... Imagina... Cuidado com as visualizações, porque eu estava a pensar que tu podes imaginar... Ah, quando eu entrar naquela reunião vou ser confiante e não sei o quê. Mas imagina que tu furas um pneu e não consegues chegar à reunião a tempo. Como é que vais gerir agora que a tua visualização foi completamente desfigurada, não é? Tu tens de ter a capacidade de te adaptar e de aceitar aquilo que aconteceu e de tomar o maior partido. Portanto, é claro que as visualizações são importantes e é fixe traçar um rumo e uma ideia do dia. Mas, se calhar, uma afirmação melhor do que eu vou ser confiante quando entrar naquela reunião seria... Eu vou ser calmo a gerir todos os imprevistos que me acontecerem ao longo do dia até chegar à reunião. Eu percebo o que estás a dizer, mas a minha filosofia para isto do dia é de escolher só coisas específicas. Porque sim, podes furar um pneu, mas na melhor... Sim, mas imagina, tu escolhes coisas específicas. Eu vou buscar a minha filha à escola às 5 da tarde. E depois alguém te liga e há uma emergência e tu não consegues ir buscar a tua filha à escola. Fazes logo outra vez. Ok, tudo bem, vamos visualizar. Eu vou ali e depois vou à minha filha e está tudo bem. Ok, 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 ok. Há uma adaptação e isso é fixe. Sim, é como... Isso também tem que acontecer. Na tacada do golfe do Tiger Woods, ele faz pequenas... Se ele sentir o vento de repente, tem que tratar... Mas é só esse o meu ponto, só o que eu acrescentaria a isso. De qualquer forma, incrível silêncio com as afirmações a seguir e as visualizações. E vamos parar aonde? À leitura. Porquê? Não, exercício. Ah, o exercício vem primeiro, ok. Não, agora é o exercício, agora fala tu do exercício, tu és o rei do exercício, estás com... pá, quase que a polícia te para na rua com essas armas. Que exagero. Mas obrigado por dizeres isso. Mas não estás na melhor forma da tua vida? Epá, mas daí a polícia me prender... Epá, realmente sinto-me na melhor forma da minha vida, epá, mas não tem necessariamente a ver com os meus músculos ou a minha forma física, mas sinto-me... Não, mas em termos físicos... Sim, talvez esteja na melhor forma física da minha vida, com 37 anos. Demorei 37 anos a chegar aqui. Como é que tu consegues ter essa motivação para fazer isso todos os dias? Opá, eu acho que... Eu acho que é o hábito... É a tal cena, é só tu tipo escolheres, escolheres todos os dias... Não é, mas sabes porquê que tu nem sequer sabes bem explicar? É. Porque é um hábito tão enraizado... Sim. Que tu sequer acontece automaticamente. Então tu não sabes porquê que fazes. Eu defini... Eu simplesmente acordo e vou fazer isso. Eu defini que isso era a minha identidade. Sim. Porque eu sou um gajo que faz exercício, estás a ver? Não há explicação, sim. Não há explicação. É como dizer porquê que gostas de... Nós estamos a falar ao mesmo tempo. Isto está assim intoxicante, não é? Este podcast. Estamos. Não, estamos super entusiasmados. Estão, é um tema que nos entusiasme. E então... Mas sim, porquê que eu vou ao ginásio todos os dias? Realmente não te sei explicar. E é uma prioridade. Repara, eu consigo arranjar maneira de criar sempre espaço para o exercício. Sim, sim. Seja o que for de trabalho, seja o que for... Porque de certa forma... A tua base é o teu corpo. Não é? Amanhã da tua experiência é física, é corporal, é biológica. É biológica. Há um balanço químico que acontece no meu corpo quando eu faço exercício versus quando não faço. Tal como há um balanço químico ou um desbalanço quando eu durmo mal e durmo bem. E por isso, eu sei que a única forma de eu potenciar a minha vida ao máximo é em estabilizar estes balanços químicos e estar de bom humor e estar... sentir-me forte e sentir-me saudável. E por isso é que dormir e treinar, pá, para mim são as bases de tudo. Exatamente. Porque é daí que vem tudo o resto. E comer. E agora procuro cada vez comer melhor, cada vez entender melhor os alimentos. Agora te fiz um batido com chlorela. Já tinhas ouvido falar? Não, mas quero provar. É uma alga tão boa como a spirulina, que tem montes de minerais e proteínas incríveis e nutrientes que não encontras noutros sítios. Eu sabia que ias rimar agora. Chlorela, que está ali à beira da janela. Tem minerais e outros sítios que fazem bem a tua tela. Mental. É salvário. Fazíamos isto nos episódios... Ainda bem que parámos. Não, isto era... Eu acho que este episódio foi um throwback. Já. Não é? Já, já, já. Foi um voltar às vezes. Menos estruturado, menos fantástico, menos circo. Sim. Mais conversa despassarada. É um freestyle de dois. Foi episódio número dez e agora episódio número sessenta e cinco. E a próxima. Vamos lá acabar isto, não? Sim. Exercício. Tens então ler e escrever. Ler e escrever. Eu não fiz isso porque o meu ler é o podcast. Há aqui um reavivar do arcaico com a palavra, onde a palavra tem o mesmo poder, o mesmo alcance que a escrita. E então saltámos esta fase. E então eu basicamente os podcasts quando posso. E isso é o meu ler, que é o meu empreender da informação. A questão é que hoje em dia temos uma grande vantagem tecnológica do que tínhamos há 30 anos atrás, que é os audiolivros. E eu ouço constantemente. Aliás, há livros que eu tenho em papel e tenho em áudio. Por exemplo, há um livro chamado Conversas com Deus, Conversations with God, de um tipo Nathan Walsh. Eu acho que temos que fazer este livro. Este livro vamos ter que o fazer obrigatoriamente. Mas a verdade é que eu li o livro e achei incrível. Mas quando comprei o audiolivro é muito mais giro porque tu tens o Nathan Walsh a falar com Deus e então tens a voz do autor, do próprio autor, a dizer as perguntas, a dizer, eu comecei a escrever e as respostas começaram-me a sair. E de repente ele faz a pergunta e é Deus que responde. E qual é a voz? E é muito giro por causa disto. Porque a voz vai mudando. Às vezes é, I am God and this is what I... Outras vezes é uma mulher a falar. Outras vezes é uma criança. Opa, é incrível. E ter essa experiência então leva-te para um sítio completamente diferente. Há qualquer coisa na voz. Há qualquer coisa na palavra que para nós humanos é... Nos toca na essência. Por causa do tom. Porquê que as pessoas... Porquê que quando vais a terapias de casal, contou-me um amigo meu, ele te recomenda que tu nunca comuniques com a tua parceira por WhatsApp, por mensagens escritas. Recomenda que tu fales sempre por telefone. Por causa do tom. Porque há um tom que só se percebe escutando. A cadência não está lá, não tens muitos iluminos. Se eu te mando uma mensagem a dizer, brother, nem sabes o que aconteceu, estou lixado. E tipo, sem tom, vais interpretar isto como, eia brother, nem sabes o que aconteceu, estou mesmo lixado. Brother, nem sabes o que aconteceu, estou lixado. Sim, sim. Quer dizer, estou lixado, foi uma palavra má. O pior exemplo. Não, mas podes fazer tudo. Tu podes com o tom fazer uma coisa que parece inicialmente grave para ser cómica. Portanto, o tom é tudo. Imagina o Alan Watts, só seres os livros dele. O sarcasmo não se percebe se não for falado. Embora depois, quanto menos, já falámos isto várias vezes, quanto menos elementos tens, mais estás a dar espaço para a interpretação. Portanto, um bom livro também tem um grande poder. Sem dúvida. Sem dúvida. Onde tu estás a pôr o tom e há muito mais de ti lá dentro, precisamente porque há uma limitação dos elementos disponibilizados. É, 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 é exatamente isso. Ok, e então, ler, leiam, acho que é bom receber informação. Outra coisa que é boa da manhã da vida, que eu estive a pensar nisto, acho que temos que dar um pequeno shout-out aos professores. Ok. Diz-me um professor que nunca mais te esqueceste. Hum, Avener, Perrer. Ah não, mas um que me marcou mesmo. Sim. Olha, Frederico Pereira, um professor que eu tive na escola de, na Etique, no meu curso de Música e Novas Tecnologias, que me disse uma frase que me marcou para a vida toda. E ele fazia muito isto aos alunos, que era, ele dizia assim, malta, quando não sabem resolver um problema, parem para pensar. Tempo para pensar nunca é tempo desperdiçado. Uau. Essa frase marcou-me, tipo, ok, eu estou só a pensar nisto, mas está bem, não estou a perder tempo, estou a pensar nisto. Interessante, sim, eu estive a ensinar isso à minha filha, que ela faz muito, hum, 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 quando está a pensar, eu não, não digas nada, podes tomar o tempo que quiseres. É isso, é isso. Isto tu vês muito nos budistas e nos grandes pensadores orientais, eles não têm problema nenhum em demorar um minuto a responder. Pois, por quê? Mas depois, quando respondem, é sempre intencional. Estão na manhã da tua vida. Os professores são, imagina, antes do Google existir, eram motores de busca orgânicos, com informação para te partilhar. E toda a gente tem aquele professor que na manhã da sua vida os transformou de certa forma. Eu tenho o Michel. Lembras-te do Michel? Lembro-me. O Michel era épico. Professor de matemática, não era? Não, não, era um professor de primária, onde tínhamos tudo. Ok. Do lição francês. E eu lembro-me de ele ser uma figura para mim, uma referência. Eu acho que é muito comum as crianças querem ser professores, porque é a primeira referência da sociedade que têm. Sim. Ok. Acho que nos alongámos bastante aqui em cada tema. Acho que sim. Acho que podemos passar rapidamente pela escrita. Escrita. Qual é o benefício da escrita? Olha, na minha perspectiva, a escrita, se tu tiveres a capacidade... Eu fiz uma coisa muito interessante há uns tempos, li um livro, e tu também, O Caminho do Artista, que incentiva as pessoas a escreverem uma coisa que são as Morning Pages, que é um bocadinho um despejar de consciência no papel quando acordas o teu... quando começas o teu dia. E a verdade é que se tu tiveres a capacidade de ultrapassar aquele primeiro... aquele primeiro desconforto de pensar no que é que estás a escrever e começar simplesmente a deixar fluir a consciência no papel, tu vais ganhar noção de muitas coisas que estás a pensar pelo tempo que demora a escrever, pelo facto de veres a palavra escrita, ganhas muito muita consciência do que é que estás realmente a sentir. E tal como as afirmações, eu acredito que escrever as visualizações, neste caso verbalizar no papel os nossos desejos, também lhes dá muita força. E pensando só no dia, o que eu utilizei nesta experiência que fiz com a referência do livro foi fazer to-do list, mas das coisas mais básicas, dizer bom dia à minha mulher, dar um abraço à minha filha, depois fazer tiques, tipo, eu vi o Matthew McConaughey a falar sobre isto. Tu, quando vais para a cama e tens o dia muito vago na tua cabeça, estás a deixar ali um espaço perfeito para a ansiedade viver, porque a ansiedade vive neste espaço imaginário da mesma forma que a criatividade vive neste espaço. Então, quando tu defines o teu dia com pontos... Coisas a fazer no dia, não é? Mas, pensando dia a dia, eu acho que o maior takeaway deste processo foi pensar... E agora estão os ovos a cozer, mas não se ouve. Desculpem, eu pus os ovos a cozer. É simbólico. É simbólico. O ovo... É simbólico porque o ovo perfeito tem que ficar a cozer durante 10 a 12 minutos, assim que a água fica a ferver. Se quiserem um ovo... Isto é um ovo bem cozido. Se quiserem um ovo a meio termo, é entre os 7 e os 10. E se quiserem um ovo mal cozido, comestível, de 6 a 8 minutos. Desculpa. Isto é TikTok. Yeah. Ok. Falta-nos o gás agora para acabar, não? Falta-nos o gás. Hã? Parece que esvaímos. Pá, se não cabemos tanto de nós a este episódio. Sim. Por isso, malta, se calhar podemos fechar? Vamos fechar. Espreitem este livro. Não precisam de ler o livro para aplicar os princípios, coisas. Eu sou da opinião que fazer isto tudo numa hora de manhã poderá ser contraprodutivo, no sentido... Mas é só o princípio. Tu nem sequer precisas de acordar uma hora mais cedo. Basta acordares intencionalmente, pela tua própria vontade, mais cedo do que tens que acordar. Não, o meu ponto era, podem ir fazendo estas coisas ao longo do dia também. Ou seja, claro que é fixe fazer isto tudo de manhã, mas tentem, de facto, condensar as coisas. Não ponham demasiada pressão em fazer tudo muito, não é? Incorporem isto na vossa rotina material de uma forma descontraída. Eu acho que o princípio principal é... Acorda de manhã só um bocadinho mais cedo do que tens que acordar, então o dia é teu. Não é... Parece que é como chegar adiantado a uma entrevista de trabalho. Sim. Há um certo poder de ver o sol a nascer. Ah, e se retiverem só uma coisa deste episódio, retenham que o segredo para acordar cedo é dormirem bem e deitar-se cedo também. Vão acordar naturalmente com o nascer do dia. Outro segredo para acordar cedo, que é o que eu uso, quase de forma involuntária, é que no meu quarto eu não tenho blackouts. E então eu acordo literalmente quando o sol começa a acordar. Exato. A antiga, estás a ver? Deixa, deixa... Porque o teu corpo está conectado com isso. E eu, por mais que seja uma pessoa da noite, eu sinto-me muito melhor quando acordo de manhã e me deito cedo. Não há dúvida. Há qualquer coisa... Claro, o teu corpo é feito para descansar à noite. Exato. Então é isso. Prestem atenção ao princípio do vosso dia, sem vos focarem obsessivamente. Os princípios são importantes. Eu lembro na minha tese, quando escrevia, se a primeira frase tem aquela musicalidade sintática, harmoniosa, tu sentes que o resto vai fluir com muito mais qualidade. Então começa bem, começa com o pé direito, escolhe uma boa manhã e depois deixa-te ir pelo riacho, pelas aventuras que a vida te vai proporcionando. As decisões que tens que tomar são decisões no momento e não decisões no futuro. Por isso, habituas-te a tomar decisões no momento. E depois deixa que aquilo que se desvendar ou florear dessa mesma decisão te guie no teu caminho da vida. Um abraço, malta. Até para a semana. Até para a semana. Não se esqueçam, tornem-se patronos dos maus hábitos porque ganharão acesso a muito mais do que apenas este episódio. E nós agora vamos comer os ovos cozidos e só os patronos é que vão viver. Vamos comer em direto. Vamos deixar a rolar a câmara durante mais uma hora. Um abraço, malta. Até para a semana. Fiquem bem. Fiquem bem.